Muleque é o bicho, na pista tá chato, andando bem trajadinho Com as melhores do lado, tipo shake no bagulho As novinha tudo ganha, conhece o mano Juan, queridinho das piranhas Mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Conhece o meu mano Hugo, queridinho das piranhas Conhece o meu mano Lucas, queridinho das piranhas Conhece o mano Danilo, queridinho das piranhas Na zona oeste ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, elas mesmo que esplanda E os moleque pega firme, e eles são pão de cão Conhece a tropa do Chamaelas, queridinho das piranhas Por molho, por molho, por moleque aqui tem sete setas por minuto Rebola que o pau tá duro 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 Vasque, Vasque, bonde é esse que tem vinte namoradas Vasque, bonde é esse que tem vinte namoradas Conhece a tropa do Chamaelas? As mulheres são tudo pra barra Moleque é o bicho, na pista tá chato Andando bem trajadinho Com as melhores do lado, tipo o shake do bagulho As novinha tudo gama Conhece o mano Juan, queridinho das piranhas Vasque, Vasque, bonde é esse que tem vinte namoradas Vasque, bonde é esse que tem vinte namoradas Conhece o meu mano Hugo, queridinho das piranhas Conhece o meu mano Lucas, queridinho das piranhas Conhece o mano Danilo, queridinho das piranhas Na zona oeste ele é o trem As novinha tudo gama O morro todo já sabe Ela mesmo que explana E os moleque pega firme E eles são pão de cão Conhece a tropa do Chamaelas? Queridinho das piranhas O moleque aqui tem sete cenas por minuto Rebola que o pau tá duro 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 Vasque, Vasque, bonde é esse que tem vinte namoradas Vasque, bonde é esse que tem vinte namoradas Conhece a tropa do Chamaelas? As mulé são tudo braba Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Cristo! Morado! Correio! O que é você? O時候 do Chama 17 De talked Para mim você é o mais pente nas partes Inspiro de Shadow Maca há o quê? Então é lindo